Parte da pista da BR-259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Porto, zona rural de Governador Valadares, voltou a ceder nesta quarta-feira devido às chuvas que atingiram a região nos últimos dias. O local já passou por obras no fim de janeiro, mas voltou a desabar. Nossa equipe tem a reportagem, pode balançar. Parte da pista no quilômetro 190 da BR-259, rodovia de acesso à cidade de Goiães, voltou a ceder durante a tarde desta quarta-feira, no trecho que fica próximo ao distrito de Santo Antônio do Porto, zona rural de Governador Valadares. Condutores que transitam pelo local contam que se sentem inseguros. Eu moro aqui a uns 8 quilômetros daqui em casa. Aqui eu passo quase todo dia, essa bagunça. O senhor se sente inseguro, com medo ao passar por aqui? Com certeza, com certeza, porque eu passo muita noite. No momento eu não me sinto seguro, não. O que o senhor acha que pode melhorar? Eu acho que pode agilizar as obras, trazendo uma segurança para todos que circulam aqui no trânsito. O DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, informou que o trânsito operou em meia pista no trecho. Na manhã desta quinta-feira, o trecho foi liberado, nos dois sentidos, depois de um reparo que foi feito durante a noite. Não é a primeira vez que uma erosão se forma aqui no local. No fim de janeiro, foi feito um trabalho paliativo, depois que um pedaço do asfalto se desfez. Segundo o DER, o serviço provisório realizado pelo departamento não resistiu às chuvas dos últimos dias e o trecho voltou a desabar. Outro perigo na rodovia é a quantidade de terra que se espalha no acostamento devido aos deslizamentos. Um risco enorme para quem utiliza o asfalto, principalmente os motoqueiros, que estão sujeitos à derrapagem. O DER nos informou, o Departamento de Estradas e Rodagem, informou que por meio de nota, que ontem mesmo deu início aos trabalhos na erosão no quilômetro 199 da MGC 259 e depois de trabalhar até as nove da noite, liberou o tráfego com segurança nas duas pistas da rodovia. Vá lá, a gente está vendo a imagem aí. A equipe de manutenção do departamento prossegue com os trabalhos para concluir o sistema de drenagem e finalizar o recapiamento da pista no local afetado. É, tá aí, vamos torcer. Vida Longa 259. É o meu caminho da roça aí, né, para a nossa querida região aí de Santo Antônio do Porto.